Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da DISC Recuperar. Hoje eu estou aqui com esse Acer, ele é um Acer Aspire E15726-BR691, ok? Aqui diz que ele é um Core 5, Core 5, ok? O que é o problema desse notebook? Na verdade esse notebook veio apenas para eu poder passar um diagnóstico, ele veio aí de uma outra assistência, o rapaz, o proprietário desse notebook falou que quer vender esse notebook e que já se passou aí algumas assistências aí, falaram que o problema está na placa mãe, porém esse rapaz dessa assistência falou que dependendo do que for o problema e o valor que eu vou cobrar, ele tem interesse em adquirir esse notebook para ele, ok? Então assim, aqui vai ter que fazer um diagnóstico mais completo, se tratando de um parceiro, né? Eu vou fazer um diagnóstico completo como se eu fosse consertar mesmo, tá? E aí a gente vai passar para ele o que que é realmente o defeito, qual que é a peça, quanto que vai ficar para ele, qual que é o valor que eu vou fazer para ele e aí ele vai ver lá se ele vai negociar esse notebook para conserto, ou melhor, para compra, né? Para ele comprar e aí pedir para mim poder consertar para ele. Então aqui ó, vamos começar mostrando o defeito, o defeito dele, deixa eu só tirar essa JBL que está carregando aqui, ó, colocar ali e vamos encaixar aqui o cabo aqui ó, pronto, liguei, a luz laranja acendeu. Vou pressionar o botão de ligar, nada acontece, vou pressionar novamente, nada acontece. Olhando pela fonte original a gente não consegue perceber nada, né pessoal? Não se percebe nada. Agora vamos para a fonte, a fonte de bancada. vou trocar o pin aqui, já vou colocar ele aqui. Vamos ver pela fonte de bancada aí, o que a fonte vai nos mostrar. Ó, ao conectar, está dando um consumo aí de 1.01. Eu acho que ele já está até ligado, para ser sincero. Porque, porque isso aí já é quando ele está consumindo. Vou ver se eu desligo ele, segurando aqui. Ainda se mantém no 1 lá. Mas na verdade é isso mesmo, pessoal. Ele está consumindo, ó, só ao ligar ali, ó, já consumiu 1.03. Na verdade, o dia que o rapaz esteve aqui, estava diferente. Eu ligava e ficava zerado, eu pressionava o botão e aí sim que dava esse consumo. Então, provavelmente, aí o problema é algum, é algum componente aí que deve estar em curto. Ok? Vamos verificar isso agora. Bom, pessoal, o que que eu fiz? Eu retirei aqui o HD, né, primeiramente, e a bateria. Estou achando que aquele consumo era para carregar a bateria, porque agora, ligando ele sem a bateria e sem o HD, ele fica zerado. Então, ó, nenhuma luz acende, nada acende. E ao pressionar o botão, nada acontece. Não acontece nada na fonte, ó, estou pressionando o botão. E não acontece nada aqui também. Ok? Vamos terminar de desmontar. Bom, pessoal, fiz a desmontagem, tá, desse notebook. Ó, está tudo aí. Já, inclusive, retirei aqui o botão power dele, tá? Está aí. Está retirado. Ele estava todo torcido, eu distorci ele. Já conferi, está passando. Aqui está tendo continuidade até a ponta dele. Então, está ok. O que que acontece, pessoal? Esse notebook, ele já passou por algumas assistências, tá? Se vocês repararem, olha a situação que está esse notebook. Aqui está faltando parafuso. Eu não tenho os parafusos. Vocês podem ver que eu não tirei. Não fui eu. Não passaram aqui nada. Olha só. Não passaram nada. Largou solto mesmo, tá? E o que foi falado foi que deveria fazer a substituição. Inclusive, eu acabei de mandar um recado para o rapaz lá da assistência, que recebeu esse notebook, querendo saber maiores informações. Eu vou colocar aqui a gravação do que ele me mandou a respeito dessa placa. Olha só. Escuta aí. Não tem muita informação de não, só que levou em várias assistências. Na verdade, eu acho que umas três ou duas. E já passaram o valor direto da placa para ele, da placa amanhã aí. E seria a substituição da mesma. Agora não passou nada mais específico, não. Pois é, pessoal. Vocês viram isso aí? É o rapaz que é dono de uma assistência aqui na cidade. Ele recebeu esse notebook do cliente. O cliente já tinha levado em duas ou três assistências. Os mesmos falaram que ele deveria trocar essa placa, tá? Pois é. Aí eu comecei a analisar. Eu vi que está chegando tensão no botão Power, tá? Eu vi que alguém mexeu nesse cabo. Vocês lembram que aqui, geralmente no cabo, tem que ter uma parte azulzinha. Essa parte azulzinha é para poder forçar o contato aqui, tá? Então, olha só. Vou colocar aqui o botão Power aqui. Não está forçando, né? Está aí. Vou ligar a fonte de bancada. Vou pressionar o botão Power. Power, nada acontece. Ok? Ok. Olha para vocês verem. Eu não vou nem fazer corte. Eu vou pegar aqui o negocinho azul. Só vou desligar para evitar que feche algum curto. Vou levantar aqui, ó. Vou colocar a parte azul que está faltando, que alguém tirou. Isso aqui é o que eu tenho aqui para testes mesmo. Agora até travou melhor. Vou ligar novamente a minha fonte de bancada. Vou pressionar o botão. E a luz acendeu. Bom, Rodrigo. Mas a luz acendeu, mas vai dar vídeo. Ó, já deu consumo. Ok? Vou desligar. Aqui, como vai ser rápido. Eu nem mexi lá na parte do dissipador, né? Nem nada. Deixei do jeitinho que estava. Vou colocar aqui o encaixe aqui do VGA. Ok? Vou ligar novamente. Ó, liguei novamente. Vou apertar o botão de novo. A luz acendeu. Vou até apagar aqui para poder ver lá, ó. E olha aí. Olha o que vai escrever aqui. A placa ligou normalmente, pessoal. Normalmente. Tá aí. A placa está funcionando. Vou desligar aqui para não queimar o processador. E aí, pessoal? O que a gente faz num negócio desse? Gente do céu. Mandaram trocar a placa mãe do cliente. Vou passar a informação aqui para o rapaz lá da assistência. Tá? Falar com ele que isso aqui é uma coisa boba, básica. Que eu vou cobrar 50 reais para poder fazer isso aqui. Vou fechar e vou deixar ele funcionando. E aí, cabe ao cliente saber se vai querer ou se não vai querer. Mas o problema aqui, na placa mãe, é só esse. Não fiz teste de HD. Não fiz teste de mais nada. Porque aqui está me falando que não estava nem funcionando, nem ligando. Problema simples demais. Somente o contato aqui que não estava tendo. Do botão Power. Ok? Vou falar com o cliente lá e volto para finalizar esse vídeo. Pessoal, já falei lá com o meu parceiro. Ele falou que vai conversar agora com o cliente. Para poder ver se o cliente vai querer que conserte ou não. Enquanto isso, eu comecei a fazer outros testes aqui. Um deles foi para ver se estava funcionando a tela. Liguei o cabo aqui. Eu já tirei o dissipador. Mas dá para a gente fazer o teste só para mostrar uma coisa para vocês. Vou ligar aqui a fonte. Apertar o botão. Ligou normal. Porém, não dá imagem na tela. Já identifiquei o problema. Vou mostrar para vocês. Não dá imagem. Vou desligar rápido porque está sem o dissipador do processador. E eu tenho medo de queimar e trazer outros problemas. Vou tirar aqui e vou mostrar para vocês. O que está faltando aqui é esse componente aqui. O 8. O 8 foi arrancado. Deixa eu ver se estou vendo. Aqui. O 8 foi arrancado da placa. Juntamente com um capacitor que fica aqui do lado. Você está fazendo a minha. Quer comprar? Então. 100 milhões de litros. Quer comprar? Então. Foi arrancado da placa mãe. Esse componente aqui. E mais o capacitor. Ok? Já passei para o cliente. Melhor. Para o meu parceiro. Meu parceiro passar para o cliente. A gente também terá que fazer. Esse reparo aqui também. Por sorte eu tenho aqui. Esse componente. E também tenho. Esse capacitor aqui. Então. Acredito que não vai trazer nenhum problema não. Ok? Vamos. Vou aguardar a resposta lá. E daí a gente continua o vídeo. Tive a resposta lá do rapaz. Falou que pode arrumar sim. Tá? Então. Eu já inclusive me adiantei aqui. Já fiz aqui o reparo. Né? O que que acontece? Eu vou mostrar aqui na minha placa sucata. Vocês lembram daquele componente que estava aqui. Que ele não estava na placa. Na verdade estava desse jeito. Né? Faltando aqui o capacitor. Né? O capacitor de cima. E o componente embaixo. O que que acontece? Eu retirei o componente dessa placa aqui. Que seria a placa doadora. Coloquei lá naquele... Vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Olha só. Esse é o componente da placa doadora. Ok? Não dá. Não está focando. Agora sim. Esse é o componente. E eu coloquei na placa. Porém. Por incrível que pareça. O único componente que eu tinha aqui. Infelizmente também não está funcionando. Esse componente funciona praticamente igual a um MOSFET. Ele recebe a tensão aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Nesses dois pinos. Ele recebe a tensão. Recebe o ENABLE. Lá no pino 3. E manda para o pino 1 a tensão. Então ele manda a tensão para o pino 1. E o pino 2 ele é o terra. Então o que que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um jumper. Porque foi a única opção que me sobrou aqui. Que me restou. Foi um jumper do pino 1 para o pino 4 e 5. Ok? E aí você vai me perguntar. Tá. Isso aí vai afetar alguma coisa no futuro. Eu sinceridade não sei. Tá. Ele funciona como um MOSFET. Eu fiz aqui. Funcionou. Vou mostrar para vocês. Está funcionando. Agora está dando imagem na tela. Ainda não coloquei o dissipador lá. Vou colocar. Ó. A tela já apareceu. E deu vídeo. Ok? Mas eu vou explicar isso para o cliente. Que eu não tinha o componente. Né. E que eu fiz esse arranjo técnico. Agora se ele falasse. Não. Mas eu quero que arruma. Não tem importância. A gente vai pesquisar. Vai procurar esse componente aí. Para comprar. Vou passar o preço certinho para ele. E aí depois. A gente. Quando chegar aqui. A gente. Só faz a instalação desse componente. Coisa fácil. Faz a solda dele. Ok? Bom. Vou finalizar ele aqui. Vou agora colocar a pasta térmica. Fechar ele. E aí. Eu finalizo o vídeo. Bom. Está aí. Remontei. O notebook. Né. É. Coloquei a pasta térmica nele. É. Fixei também. Coloquei novos parafusos. Lá. Para poder fixar o dissipador. Tinha só um. Né. Coloquei. Mais três parafusos. Lá. É. Fechei. E agora vamos ver. Se ele está normal. Né. Se ele pelo menos. Liga. Olha só. A luz dele aqui já está acesa. Porque ele está ligado na tomada. Vou pressionar o botão. A luz azul. Já acendeu. A tela dele já está dando imagem. E. Está dando um problema. No. Dele. Provavelmente o HD dele. Já devido. Até passado em vários lugares. Aí. Talvez corrompeu o boot. Vamos só ver. Se por um acaso. Está encontrando. O HD. Ó. Entrei na BIOS. Está encontrando. É um Toshiba. Tá. Então aqui. É só questão de. Formatação. Ou alguma coisa. Desse tipo. Ok. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você tenha gostado. Deixe seu like. Se não gostou. Também deixe seu dislike. Mas não se esqueça. De inscrever no meu canal. Tá bom. Um grande abraço. Em breve. Mais vídeos. Tchau. 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 Tchau.